em Minas Gerais, Minas Gerais melhor, recebe nesta quarta-feira dia vinte e quatro mais trezentas e cinquenta e sete mil e quatrocentas doses da vacina contra a covid-dezenove. A informação foi divulgada pelo governador de estado Romeu Zema do Novo na noite desta terça-feira dia vinte e três. Pelas redes sociais o chefe do executivo estadual anunciou que a nova remessa chegaria no aeroporto internacional de Confins na região metropolitana de Belo Horizonte às onze e meia da manhã. Pelo Twitter Zema disse que as doses serão distribuídas nos próximos dias às unidades regionais de saúde e aos municípios mineiros. Será quinta remessa enviada pelo Ministério da Saúde ao estado desde o início da campanha de vacinação em janeiro.